Eu acho que uma ideia que a gente pode dar às pessoas é de que o aumento da população desocupada se dá também pela maior procura de trabalho. Ou seja, quando as coisas estavam melhores, quando a economia estava crescendo, o nível de emprego era elevado, a renda real média do trabalhador aumentava e aumentou continuamente durante muitos anos. Muita gente não se interessava ou não sentia tanta necessidade de ingressar no mercado de trabalho. Isso inclusive gerou situações como aquela que a gente conheceu, caracterizada pela chamada geração dos nem-não, nem-nem. Ou seja, as pessoas que concluíam seus estudos, estavam numa faixa de entre 25 e 30 anos e moravam, continuavam morando com os seus pais, que tinham uma situação financeira mais cômoda, talvez com menos pressão do que hoje em relação ao mercado de trabalho. Essas pessoas viviam às expensas dos seus pais e não tinham essa ânsia ou essa necessidade de procurar emprego. Ou talvez não identificassem oportunidades de emprego compatíveis com a sua formação, com as suas expectativas. Com a piora da situação, com a perda de emprego por muitas pessoas ou com a compressão salarial e a perda de benefícios que decorre de uma situação de maior dificuldade na economia, é provável que essas pessoas ou que muitas pessoas tenham se sentido mais pressionadas e venham tentando ingressar no mercado de trabalho. Então, isso gera uma maior procura por vagas. Por outro lado, como a economia está andando muito devagar, estagnada, até com queda no PIB prevista para este ano, a oferta de vagas também diminui. Quer dizer, mais pessoas são demitidas, são dispensadas. Então, você tem, por um lado, uma queda da oferta de oportunidades de trabalho e, por outro lado, um aumento da procura por trabalho. Isso explica o aumento da taxa de desocupação, o maior número de desocupados, desses que aparecem nas estatísticas, que se manifestam, cujos registros nos locais de procura de vagas aparecem, ou aparece mais em maior quantidade do que antes. À medida que o mercado de trabalho se torna mais restrito, mais seletivo, mais exigente, a própria procura de vagas, de oportunidades de trabalho, faz com que pessoas de diferentes níveis de formação procurem o mercado de trabalho. Nesse caso, até naturalmente se dá uma preferência por pessoas com formação mais extensa, por pessoas com mais formação. Mas se eu tenho, por exemplo, oportunidades, tem muita gente procurando emprego, pessoas com formação de nível médio ou até nem com nível médio completado, e pessoas que estão na universidade ou que completaram o ensino superior, quer dizer, é mais atraente contratar uma pessoa com mais formação pelo mesmo salário, ou pela vaga que está sendo disputada entre alguém que tem o nível médio ou nem isso, e alguém que tem o nível superior e às vezes mais do que isso. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar é o fato de que o perfil etário da população brasileira está mudando e a gente está vivendo cada vez mais e, de alguma forma, com melhor qualidade de vida. Isso é uma coisa muito favorável. Além do mais, há uma tendência que se manifesta de forma muito intensa, não só no setor privado, mas mesmo no setor público, de as pessoas permanecerem no seu trabalho depois de terem tempo de serviço, depois de terem condições e terem preenchido as condições para se aposentar, ou de muitas que retornam ao mercado de trabalho, seja porque perdem muito com a aposentadoria, seja porque veem a continuidade numa atividade profissional como uma complementação da sua renda. Muitas vezes o próprio mercado até pode preferir, pelo menos para determinado tipo de atividade, alguém mais idoso do que alguém mais jovem. A gente viu pela estatística que a percentagem de desemprego entre os mais jovens é muito elevada, mais do que o dobro da média da taxa de desemprego média. Quer dizer, as pessoas mais novas têm que ser treinadas, não têm tanta experiência, às vezes não têm tanta maturidade, então para determinados tipos de atividade, mesmo que a pessoa idosa não tenha tanta energia, que não tenha tanta vitalidade, às vezes ela pode ser mais produtiva, ela pode atender melhor os interesses das empresas e muitas vezes até o nível de exigência dessas pessoas, o nível de necessidade seja menor. Ela pode encarar a aposentadoria como uma complementação da renda que ela já ofere, ou que ela está em condições de oferir, em função da própria aposentadoria. Eu acho que a dificuldade de hoje é maior para todo mundo, de modo geral. E alguns dados evidenciam essas dificuldades, como por exemplo, o maior intervalo de tempo para conseguir um novo emprego. Não está mais tão fácil pedir as contas e procurar um outro emprego. Em outros momentos a perspectiva até era de conseguir um emprego melhor. Agora existem também certos tabus, um certo preconceito em relação às pessoas de mais idade, a ideia talvez de que elas estejam viciadas em certas práticas, de que seja mais difícil moldá-las as condições que as empresas exigem. Quer dizer, não se tem mais a oportunidade de formar mão de obra como seria o caso em relação às pessoas mais jovens. E as dificuldades naturais decorrentes da idade, das condições de saúde, do ritmo de trabalho e muitas vezes da disponibilidade para certo tipo de trabalho, como por exemplo, viagens constantes. E aí